Fala meus queridos, aqui é o Dark. Hoje eu estou trazendo para vocês o tutorial da quest Silada. Essa quest do Skia consiste em você matar 15 PMC na Customs de Skev Vex, Ushanka e de 12. Recomendo você fazer essa quest junto com esse Calibre Silencioso, você tem que matar Skev de 12 silenciada e PMC de 12 silenciada. Então se você chegou nessa daqui e espera um pouquinho, faz as outras quests para conseguir chegar nessa Calibre Silencioso aqui, para vocês fazerem as duas juntas. Senão você vai ter que matar 15 PMC de Skev Vex, Balaclave 12 e depois vai ter que matar mais 10 PMC de 12 silenciada. É mais fácil juntar tudo, faz só, mata 15 PMC no total e GG né. É, não tem muito erro, Customs recomenda você ir no Dorms usar AP20 ou flechete para mirar no peito e cabeça ou usar 8.5 Magnum para mirar nas pernas no momento que eu estou gravando esse vídeo. O lag meta foi bufado, então está muito quebrado, dois tiros na perna, tu mata o cara muito tranquilo. E cara, espero que você tenha sorte na sua caçada dos PMCs aí. Se deixou alguma dúvida, deixa aqui embaixo no comentário. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado. Valeu, falou!